As cartas de Paulo Falando sobre as cartas de Paulo, quando a gente olha para esse tipo de escrito no Novo Testamento, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, por que o Novo Testamento tem uma quantidade tão grande de cartas. São 21 cartas no Novo Testamento. Quando a gente olha para os 27 textos que foram reunidos para representar a mensagem do Cristo, nós temos aí 21 cartas. E isso não pode passar despercebido de qualquer um que esteja analisando o Novo Testamento. Porque quando esses textos foram reunidos, isso não foi um processo simples, nós estamos falando aí de séculos. Vários textos foram escritos durante a época de Jesus, várias propostas foram colocadas na mesa, várias cartas foram escritas. E a gente teve aí, nesse processo que durou séculos, um conjunto muito grande de cartas. Porque quando a gente está olhando para os textos que a gente considera os textos principais, e isso é um equívoco, porque eles não são, eles são parte, quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha para Atos, a gente pensa ali que são os textos mais importantes. Mas tem uma coisa que a gente deve sempre se lembrar. As cartas vieram primeiro. As cartas foram escritas antes. As cartas são, na maior parte, aqueles textos que circularam de uma maneira integral, mais frequentemente entre os cristãos, do cristianismo nascente. Então, as cartas de Paulo, elas são anteriores ao evangelho de João. Elas são anteriores a, pelo menos, uma parte do evangelho de Mateus, ou pelo menos a compilação do evangelho de Mateus, elas são anteriores. Então, a gente começa a perceber que esse tipo de comunicação, ele não só tem uma importância grande, porque a maioria dos textos que compuseram o Novo Testamento, mas eles são também anteriores. Muitos autores de evangelhos tiveram a oportunidade de ler essas cartas antes de formatar os seus textos. Não é à toa, por exemplo, que Emmanuel chama a carta aos romanos de um resumo do evangelho. Romanos e Gálatas trazem esse conjunto de temas nas palavras de Emmanuel, principalmente romanos. Ele não fala de Gálatas, mas a gente estende a referência, porque Gálatas é mais ou menos como um resumo de romanos, tem todo um aparato, porque Paulo estava escrevendo para uma comunidade que ele não conhecia quando ele reviu de romanos, mas Gálatas também tem uma característica muito próxima de romanos. Então, pensemos o seguinte, ao longo da história do cristianismo, 21 textos dos 27 são cartas, são comunicações entre pessoas e comunidades. Eu acho que existe aí uma mensagem espiritual muito grande, porque nada no Novo Testamento, nada no Antigo Testamento é por acaso. A gente não pode considerar nenhuma vírgula, nenhum ponto como sendo fruto da casa. O fato de a gente ter cartas significa que existe algo importante na mensagem do Cristo que deve ser transmitida através desse contato de indivíduos e comunidades. Antes do estudo teológico, que é importante, antes das reflexões mais intelectuais, nós temos aí o afeto, o contato, a troca de informações entre indivíduos e comunidades que caracterizam essa carta no mundo antigo. Porque a carta no mundo antigo, sobretudo as cartas de Paulo, elas têm características muito próprias. Elas não são como a gente tem hoje. A ideia é quando a gente pensa numa carta. Aqueles que ainda lembramos do que é escrever uma carta. Eu acho que daqui a algum tempo a gente não vai nem ter pessoas que se lembrem o que é isso. Mas, quando a gente pensa numa carta, a gente pensa em uma pessoa sentada ali escrevendo para uma outra pessoa ou para uma comunidade, mas o processo de produção das cartas de Paulo não é esse. O processo de produção das cartas de Paulo é um processo coletivo. Ele é um processo em que pessoas se reúnem e eles vão trocando experiências, informações, notícias, e aquele texto vai surgindo de um trabalho coletivo. A gente sempre gosta de lembrar que não existe espaço para individualismo na seara do Cristo. Nem o próprio Cristo atuou sozinho, atuou de maneira solitária, para que a gente entenda que, quando a gente está no trabalho do bem, não existe a possibilidade de a gente estar realizando nada de significativo que não seja através da cooperação, da colaboração. Então, quando a gente pensa nessas cartas que surgiram, imaginem o trabalho que foi chegar à conclusão de quais seriam as cartas, quais sobreviveram, que tipo de inserção que teve. Existiam cristãos ali do segundo século, terceiro século, até quarto século, que tinham uma dúvida muito grande sobre quais eram os textos que os cristãos deveriam estudar. e a gente tem uma figura, o cristianismo nascente, ele está longe de ser um movimento homogêneo, como qualquer movimento religioso, qualquer proposta, a gente tinha ali uma miríade de propostas cristãs, que depois foram se confluindo para uma manifestação mais predominante, a ortodoxia, ela foi ganhando espaço, e aí as outras manifestações foram tendo a sua importância reduzida, algumas destruídas, processo às vezes um pouco complicado. A palavra ortodoxia depois se tornou quase uma palavra negativa, mas no sentido original, ortodoxia é simplesmente a leitura, a informação correta, boa, não tem nada a ver com o que depois foi convertido como sendo a imposição, a dominação, nada disso, para começar essa busca de ter uma leitura correta. E nesses cristãos, nesses movimentos iniciais, nós tivemos aí a figura de Marcião, que Marcião tinha uma proposta curiosa, ele rejeitava todos os evangelhos como escritos inspirados que deveriam ser estudados, e ele aceitava uma parte das cartas de Paulo. Não estou defendendo aqui a posição de Marcião, mas é para a gente ver o status desses escritos, mesmo no cristianismo nascente, quando a gente estava ali ainda se degladiando, no bom sentido e no mau sentido, infelizmente, sobre quais seriam os textos que deveriam fazer parte do cânone do Novo Testamento. Quando a gente olha para as cartas de Paulo, nós temos aí um conjunto de escritos que ele merece a nossa atenção, quando a gente começa a estudar as cartas, de ter uma visão geral sobre esse conjunto de textos, para que a gente possa adentrar cada um deles com a devida especificidade, mas sem perder essa visão de conjunto. cada carta dessa foi escrita com diferenças de dezenas de anos. A gente tem aí entre a primeira carta de Tessalonicenses até a última carta, que é dois Timóteos, a segunda carta de Timóteo, períodos de mais de duas décadas, entre uma e outra, aproximadamente. Então, não é... hoje, talvez essa seja uma grande dificuldade que quando a gente pega o Novo Testamento, a gente tem lá tudo organizadinho, bonitinho, dá para a gente a impressão de que no passado era assim e não era. Era muito mais complicado, dificilmente, durante um milênio, a gente teve aí um acesso grande das pessoas a esses textos na forma que a gente tem hoje. Pessoas tinham acesso parcial e até Gutenberg, até quando a gente tem Lutero, que começa a fazer uma tradução para a linguagem popular, a grande maioria dos cristãos sequer tinham oportunidade de ler um texto desse, quem dirá de refletir, de discutir, de analisar? Isso era privilégio de algumas pessoas e não era algo que estava acessível. A gente vê o quanto hoje a gente é privilegiado no sentido de ter acesso a esses textos. E aí, quando a gente olha para essas cartas de Paulo, entendendo que elas são um conjunto de muitos escritos, Paulo não escreveu só 14 cartas, ele escreveu muito mais cartas do que isso, as cartas que chegaram para a gente foram essas. A gente tem registros, por exemplo, em dois coríntios, de uma carta que ele teria escrito, além das duas destinadas aos coríntios, que ele chama de carta de lágrimas, a gente não tem acesso a ela, não é uma carta que sobreviveu, ele escreveu muito mais, mas essas sobreviveram. E dentre essas, nós temos representantes de três grupos escritos. O primeiro grupo são cartas a comunidades, o segundo grupo são cartas a indivíduos, e o terceiro grupo é um conjunto de um só elemento, um exército de um homem só, e dá para a gente falar de um exército, porque é uma carta com um peso muito grande, a carta aos hebreus, que ela não se encaixa em nenhuma dessas duas categorias anteriores. Ela não é uma carta destinada a uma comunidade, e ela não é uma carta destinada a um indivíduo. ela tem uma pretensão muito maior em estabelecer um diálogo com o próprio pensamento hebraico judaico da época de Paulo de Tarso. Talvez, junto com o evangelho de Mateus, que é o evangelho mais judaico que a gente tem, seja aí o texto que mais dialoga com o judaísmo da sua época. A carta aos hebreus, ela é um diálogo muito profundo acerca do grande ponto de dissensão que a gente tem entre o pensamento de Paulo, entre a proposta cristã e a proposta do judaísmo daquela época, que é o reconhecimento de Jesus como Messias. Quando a gente olha as cartas às comunidades, nós temos ali um ensino importante. Não é o objetivo da gente entrar em nenhuma das cartas, mas existem duas coisas que a gente vai percebendo ali, que é, em primeiro lugar, o amadurecimento das comunidades e do próprio Paulo. Quando a gente olha as primeiras cartas, que são um Tessalonicenses, com certeza, e dois Tessalonicenses aí existem dúvidas em relação à autoria, se ele tinha escrito alguma outra, mas um Tessalonicense, com certeza, a gente vê um processo de amadurecimento. O que isso traz para a gente de reflexão espiritual? Comunidades e indivíduos se desenvolvem. Comunidades e indivíduos não permanecem estáticos e é preciso, a cada momento, atender as características que estão presentes para que a gente não crie propostas idiosincráticas, propostas desconectadas do tempo, da realidade de cada comunidade. Entre a comunidade de Tessalônica, aquela primeira que Paulo funda, que ele escreve, até a comunidade de Roma, que é uma comunidade já mais madura, existe uma diferença e existe um processo de amadurecimento tanto do pensamento de Paulo quanto das comunidades que a gente pode perceber. E a lição espiritual é essa, da gente entender que em comunidade existe um processo de desenvolvimento coletivo. Aliás, é através da interação, da coletividade que a gente tem os maiores progressos sendo realizados. O próprio cérebro humano, a gente estava conversando ontem com a Haroldo, um pouco antes da live, a gente falando sobre esse desenvolvimento do cérebro humano e as pesquisas que foram feitas recentemente falando que o nosso neocórtex, essa parte mais, entre aspas, recente do nosso cérebro, ela é muito desenvolvida na espécie humana por conta de dois fatores principais, a fala e a interação entre grupos sociais. Os estudos foram feitos utilizando primatas, eles descobriram que os primatas que têm o neocórtex mais desenvolvido são exatamente aqueles que fazem parte de grupos maiores. Então, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade representa aí um desenvolvimento não só biológico, neurológico, mas sobretudo espiritual. E essas comunidades, elas têm os seus tempos, as suas maturações, a gente não pode perder isso de vista. Quando a gente pensa em comunidades, as comunidades, elas têm um papel muito importante de preservar uma ideia, uma proposta para além daquele, do contexto histórico, temporal e individual. As comunidades, elas conseguem ser mais perenes, elas conseguem guardar de uma maneira mais duradoura uma ideia, uma proposta, porque através do ambiente que elas criam, a gente tem ali uma reprodução, de comportamentos, de posturas que a gente vai aprendendo através do exemplo. É por essa razão que as cartas de Paulo dirigidas às comunidades, elas estão eivadas, elas estão preenchidas, tem muito daqueles conselhos de como, do que a comunidade deve preservar. A gente vê isso muito quando o Paulo fala dos falsos doutores, quando ele fala dos falsos, das falsas ideias e que ele exorta as pessoas a fugir disso, mas ele também fala de um conjunto de regras, de funcionamento dessas comunidades, de como é que elas devem interagir, como é que as pessoas devem interagir dentro dessas comunidades. E a gente tem essas comunidades como sendo esse ambiente em que as ideias podem amadurecer, podem florescer, mas que elas também são preservadas através de um conjunto de costumes, de práticas, de propostas que vão sendo ali características de cada uma dessas unidades. Esse conjunto de cartas de Paulo, ele marca aí uma preocupação com esse processo de construção de comunidades, de interações, de propostas que vão sendo vivenciadas. E aí, quando a gente fala de vivência, é o último aspecto que eu queria destacar nessas cartas de Paulo, dirigidas às comunidades. As comunidades são, sobretudo, espaços de vivências mais profundas da proposta do Evangelho. Embora a gente tenha na sociedade um campo também de experimentação, de vivência, de prática, de aprendizado, é no seio das comunidades que a gente tem esse convite mais aprofundado. Porque dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade legitimamente cristã, a gente tem dentro dela mais facilidade, ou pelo menos deveria ter mais facilidade de vivenciar as propostas do Cristo. É ali que a gente tem um convite a posturas e a gente sabe disso, a gente se comporta de maneira diferente. Quando a gente está dentro de uma casa espírita, quando a gente está dentro de uma igreja católica, de um templo, de uma comunidade evangélica, protestante, a nossa conduta ela é diferente. e o propósito não é que a gente não seja diferente. Tomara que um dia a gente seja dentro das nossas comunidades um exemplo coerente do que a gente é lá fora, que a gente consiga ser lá fora também como a gente é dentro da comunidade, que a gente consiga olhar para aquele cara que deu uma buzinada para a gente no trânsito e ver nele aquele irmão que a gente encontra no dia da reunião pública, ou então um amigo que está em uma reunião mediúnica. esse é o propósito da gente estabelecer dentro das comunidades esse afeto e esse ambiente de prática mais profunda. Ali é como se a gente estivesse dentro de uma academia em que a gente faz os exercícios mais pensados, mais planejados, que a gente deve realmente ter dentro dessas comunidades essa proposta de vivência mais profunda do evangelho, para que fortalecidos dentro dessas comunidades a gente possa estender isso às nossas atuações no mundo. Com relação às cartas a indivíduos, existem dois subgrupos aí que a gente pode separar, que são cartas dirigidas a indivíduos que têm proeminência nas comunidades cristãs, são orientações para líderes cristãos, para pessoas que têm uma posição de representação, uma posição de responsabilidade. Essas duas cartas são a primeira carta de Timóteo e a carta a Tito. Essas duas cartas se enquadram a isso, porque quando Paulo escreve para Timóteo e ele escreve para Tito, um Timóteo, Tito, ele está preocupado com a atuação desses dois colaboradores como representantes de Paulo e como líderes de comunidades que teriam a tarefa de ensinar, de orientar, de conduzir, de esclarecer uma comunidade. O segundo conjunto são cartas dirigidas a indivíduos tratando de temas mais particulares. E aí nós temos a segunda carta a Timóteo, que é um testamento espiritual de Paulo. A segunda carta a Timóteo é quase a herança, Paulo deixando ali os seus tesouros espirituais para Timóteo. e Filemon que é uma carta que também trata de questões muito individuais. Quando a gente olha esse conjunto de cartas, nós temos aí duas lições importantes. A primeira delas é o valor do indivíduo dentro desses contextos. Nós não podemos deixar de considerar as características das pessoas, aquilo que é a posição de cada um, aquilo que são as dificuldades de cada um, as limitações de cada um, aquilo que é o momento de cada uma dessas pessoas. Nós agora temos um olhar que não é aquele olhar da comunidade, mas que é o olhar do indivíduo nos seus diferentes papéis, nas suas diferentes posições. Quando a gente está vendo Paulo escrevendo a indivíduos e essas cartas fazendo parte do Novo Testamento, é porque existe uma mensagem espiritual de que os indivíduos são importantes. A gente não pode perder de vista essa dimensão humana porque se a gente perde essa visão humana daquilo que é a pessoa, a gente tem aí o risco de a gente se tornar excessivamente estruturalistas, mas que os indivíduos ali, eles não consigam se expressar, eles não consigam se posicionar e aí eles não conseguem crescer e como consequência as comunidades da qual fazem parte funcionam como se fosse um corpo cujas células não são tratadas adequadamente e o corpo padece, o corpo adoece em função dessa falta de cuidado de zelo com as suas células componentes. Esse primeiro, esse conjunto de cartas trata disso. Quando a gente fala dos indivíduos, separando esses dois grupos, as cartas um timóteo e um título, elas pressupõem duas coisas importantes. Em primeiro lugar, o exemplo, aquele, quem representa, quem tem autoridade deve ser o primeiro a exemplificar. Isso fica muito claro quando a gente lê as duas cartas, porque Paulo faz referência, sim, à conduta e à postura do líder. E aí não há como a gente ter de versar, nós estamos aqui num grupo de estudos, então a gente pode aprofundar um pouquinho, falar de uma maneira mais profunda sobre esses temas, quando a gente está diante de uma liderança, é esperado dessa liderança uma postura coerente. E aí quando a gente fala coerente, não é que o líder deva ter uma, não é que ele deve ser santo, que ele deve ser um espírito de luz, nada disso, mas que ele deve ser consciente daquilo que deve ser a sua atitude, o seu papel, o que é o evangelho, o que é a proposta do Cristo, e ele deve buscar o máximo de coerência possível, entendendo que o cristianismo, assim como o espiritismo, ele tem uma proposta dinâmica, então não é a foto, é o filme, não é o que o líder é hoje, é como ele se desenvolve, é como ele atua, ele deve buscar isso. O outro papel, que as cartas deixam muito claras, é a coragem do enfrentamento, é a coragem de você estar diante de uma comunidade, e de você ser responsável por assumir posturas, e assumir posturas, às vezes, não é fácil, é muito mais simples a gente ficar na conveniência, a gente não entrar em conflito, a gente ser aquela pessoa que ela é pacífica, concorda com tudo, seria muito bom como se isso fosse possível, mas nem o próprio Cristo se viu livre de conflitos entre alguns grupos da sua época, entre alguns indivíduos, então essa coragem do enfrentamento, ela é característica da liderança. Obviamente, que o enfrentamento dentro da seara cristã, ele não se vale das mesmas armas, e dos mesmos elementos, das mesmas ferramentas, que o enfrentamento, por exemplo, no ambiente político, um ambiente de outra natureza, mas é um enfrentamento, a gente não pode perder isso de vista, é um enfrentamento que às vezes ele exige a utilização da arma mais poderosa no enfrentamento cristão, que é a arma do sacrifício. Enquanto a gente tem nos enfrentamentos normais, a gente pode até tecer um paralelo, a gente tem aquele que fere, o cristão é aquele que guarda a espada, a gente tem no enfrentamento normal aquele que aponta os erros, o cristão tem aquele que busca o acerto e as virtudes no outro, a gente tem no enfrentamento comum, aquele que busca preservar os próprios interesses, e no enfrentamento cristão, abrir mão dos próprios interesses, mas é um enfrentamento que ele exige maturidade, ele exige uma postura, ela não é uma postura de Maria vai com as outras, de está tudo bem, o líder ele precisa se posicionar, ele precisa preservar aquilo que é o mais importante, que é o direcionamento da comunidade. Quando a gente fala das duas outras cartas, dois Timóteo e Filemon, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, a gente tem aí uma dimensão do indivíduo e ela trata da vontade da adesão voluntária, a carta Filemon principalmente, o foco central dela é esse, uma adesão voluntária sem a qual a gente não realiza conquistas e progressos efetivos e importantes na seara do Cristo, a gente pode às vezes agir porque isso é conveniente, porque todo mundo faz, porque as pessoas nos ensinaram assim, porque a gente está favorecido por uma ambiência, por um grupo que tem aquele tipo de comportamento, mas no fundo todo o progresso espiritual ele só se concretiza através da vontade, da livre vontade, da adesão em relação a uma ideia e a gente vai ter um Filemon tocando isso de maneira muito profunda, é quase um bilhete, se Paulo estivesse vivo hoje seria o WhatsApp, ele teria mandado com o celular ali, mas esse bilhete ele trata desses indivíduos e da sua adesão voluntária, mostrando que o evangelho ele não não é uma conquista real se ele se converter numa conveniência ou em uma adesão que não tem aí o coração como sendo a sua fonte original. Quando a gente fala de... A carta 2 Filemon como ela é um testamento espiritual ela também vai tratar de alguns outros temas que é a passagem de bastão. Eu acho isso muito bonito, eu sempre me emociono quando eu leio 2 Filemon porque é uma carta que ela fala dessa temporalidade e nos dá essa dimensão que a gente como indivíduos a gente não tá aqui pra sempre a gente não fica pra semente e que a gente vai passar o bastão um dia a gente vai entregar a responsabilidade daquilo que a gente tem sejam dentro das conquistas materiais sejam dentro das conquistas espirituais a gente vai passar o bastão a gente vai entregar isso pra uma nova geração pra um conjunto de outras pessoas as obras humanas elas não são propriedade nossa elas estão por empréstimo durante algum tempo nas nossas mãos pra que a gente possa aproveitando a oportunidade da interação do serviço do aprendizado a gente fortalecer e a gente vai entregar isso pra quem tá vendo depois e aí 2 Filemon tem uma coisa que quando a gente pensa na FEDEF a gente fica muito feliz que é uma preocupação muito grande com a juventude porque Filemon desculpa Timóteo é um uma figura que Paulo conheceu na juventude alguém que tava ali e Paulo passa o bastão pra ele não à toa porque foi alguém que foi preparado pra isso teve na convivência de Paulo Timóteo era alguém que demonstrou conhecimento também não é à toa ele fez por merecer aquilo mas é pra quem Paulo passa o bastão e 2 Timóteo tem essa característica de nos lembrar um tempo que ele vai passando as gerações que vão se sucedendo e a visão de que a gente não tá aqui na terra pra sempre a gente tá aqui por algum tempo Hebreus é uma categoria diferente Hebreus não se encaixa numa carta escrita à comunidade porque Paulo não está ali escrevendo a uma comunidade judaica específica inclusive o próprio nome no grego pros Hebreus aos Hebreus faz uma referência mais ampla porque a gente lembra que na época de Paulo já não existia essa conotação dos Hebreus eram os judeus e os samaritanos os judeus que são a reunião de duas tribos judaio e benjamim que ficaram no sul que tem a capital em Jerusalém e os samaritanos as dez tribos daquela parábola também Jesus faz referência a parábola das dez virgens mas essas dez tribos que ficaram ao norte as tribos do norte as tribos do sul a região da judéia a região da Samaria os samaritanos os judeus eram formas de reconhecer esse povo essa divisão na época de Paulo e quando Paulo escreve ele escreve aos hebreus fazendo uma referência a a um passado que reunia essas tribos então não é a uma comunidade específica ele escreve a um povo que tem uma determinada história uma mentalidade e aí Paulo vai usar e abusar da história do povo hebreu é impossível entender a carta aos hebreus sem um conhecimento relativamente profundo do antigo testamento principalmente de passagens que falam do sacerdócio que falam da forma de interpretação judaica que tratam de Melquisedeque que é uma passagem muito pequena e da própria exegese em relação a Melquisedeque que existia na época de Paulo esse é um dos textos que a gente perde muito no entendimento do que ele representa do que ele significa sem uma visão relativamente aprofundada do antigo testamento se em Mateus que é o segundo texto mais faz referência ao antigo testamento a gente sobrevive bem a gente passa ali dá pra gente aprender alguma coisa a gente retém muita coisa importante as bem-aventuranças estão ali são textos muito bonitos que dá pra gente refletir a gente perde alguma coisa mas não tanto em hebreus sem uma relativa familiaridade com o antigo testamento é literalmente grego pra gente a gente vai ler hebreus ele fica com a carta quase incompreensível quando ele quando a gente vê a estrutura e qual que é o tema principal de hebreus o tema do conflito de Paulo com as sinagogas da sua época o reconhecimento que Jesus é Messias esse é o tema e aí Paulo vai provar isso que Jesus é Messias através de técnicas muito sofisticadas de interpretação quando a gente fala em prova no mundo atual a gente se lembra de prova como sendo a prova científica na nossa atualidade o que tem status de prova é a ciência agora a gente não pode esquecer que a ciência ela também tem um método científico ela tem uma forma de abordar a realidade e ela tem limitações também é um método não é o método não existe algo como o método de busca da verdade a gente ainda não descobriu isso a verdade ela vai se revelando de diferentes formas e o método científico ele é um método que ele tem muita proeminência no mundo atual mas ele não é o único método na época de Paulo então ele nem existia não dá pra gente pensar na argumentação científica no método científico na época de Paulo porque ele não existia lá pra você buscar a verdade você utilizava você utilizava outras formas e dentro do contexto hebraico você tinha maneiras de fazer isso e a maneira que Paulo utiliza e que era muito utilizada é a maneira de você ir pesando diferentes coisas você pega duas coisas e pesa olha o que é melhor essa ou essa aí uma é mais pesada beleza então você pega essa mais pesada e você compara com outra qual que pesa mais agora pesa essa outra aí você fica com ela aí qual que pesa mais não a primeira ainda pesa mais aí você descarta a quarta então essa é a forma que ele utiliza por isso é que ele vai comparando profetas anjos querubins potestades e aí ele faz a última comparação que é a comparação mais devastadora de todas para o o hebreu né nessa concepção mais ampla para o judeu para o samaritano que é a comparação de Jesus com Moisés Moisés é realmente o último peso é o profeta por excelência da cultura judaica samaritana da época de Paulo a última comparação é essa e aí quando ele dá o seu argumento de que Jesus é maior que Moisés é realmente a grande o grande o grande finale de hebreus e que ele não é dado de uma hora para outra que é essa comparação e aí ele estabelece nessa figura do Cristo que é maior do que todos os outros um papel um papel de sacerdote e aí o que a gente fala se a gente não entende o papel de sacerdote dentro da cultura judaica dentro da cultura hebraica e aí o texto principal para isso é o texto de Êxodos a gente não entende o papel do sacerdote a gente fica com aquela concepção equivocada de que quando Paulo fala do sacerdote ele está falando do sacerdote moderno o sacerdote que reza a missa dentro de uma comunidade católica e o sacerdócio dentro daquela cultura não tem nada 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 a ver com isso que a gente tem hoje a gente simplesmente não entende o sacerdócio a qual Paulo se refere quando a gente olha para o sacerdócio na atualidade não tem nada a ver uma coisa é totalmente diferente o sacerdócio hoje ele tem funções muito mais restritas do que o que era a função do sacerdote na época de Paulo de tarde gente eu queria que aí a gente fizesse uma pequena pausa para a gente conversar sobre essas primeiras elucubrações e aí o pessoal também trazer as suas informações Maurício o pessoal que já está estudando a carta há algum tempo as cartas de Paulo e que a gente pudesse conversar um pouquinho agora Sal a gente já tem aqui eu anotei muita coisa mas eu queria dar preferência porque o pessoal sabe né a gente fala demais vamos ser mais democrático aqui para deixar o pessoal participar também e já tem uns dois comentários e aí eu queria abrir que eles se inscreveram aqui temos aí o nosso amigo Pedro Paulo que tem aí uma dúvida em relação a questão da autoria mas eu queria que o Pedro se manifestasse aí para você comentar acho que é o primeiro comentário para eu trocar contigo é o Pedro Paulo fala aí Pedro com o Saulo com a gente boa noite Saulo um prazer estar participando do estudo a minha pergunta mais curiosidade é que a carta dos hebreus não é uma unanimidade com relação a autoria de Paulo e isso se dá talvez pela questão da literatura da linguagem que foi escrita enquanto que muitas das outras cartas nós sabemos que foram ditadas e esta pelo nosso conhecimento doutrinário que nós temos ela foi escrita diretamente por Paulo é essa o pensamento está correto olha Paulo está correto sim a carta aos hebreus ela é quase uma unanimidade entre os estudiosos e que ela não é de Paulo exato a gente pegasse a quase a esmagadora maioria dos estudiosos na atualidade eles não reconhecem hebreus como sendo uma carta de Paulo até porque como ela trata da questão do sacerdócio ela contradiz muito o que se estabeleceu como sacerdócio organizado depois de Jesus então assim assumir hebreus como uma carta genuinamente paulina significa trazer alguns problemas para dentro das igrejas estruturadas porque hebreus elimina a importância do rito trata-se de uma série de coisas que gera desconforto em algumas comunidades o pessoal se refere muito pouco a hebreus às vezes utiliza hebreus tem um versículo de hebreus que o pessoal utiliza muito para bater no espiritismo é quando o Paulo fala que ao homem é dado viver uma como ao homem é dado viver uma única vez mas é uma leitura equivocada é uma leitura enviesada mas a principal característica é pelas dificuldades que hebreus traz assumir hebreus como um texto genuinamente paulino significa que você você tem que discutir determinadas coisas que não são fáceis de se discutir e ela é também uma carta que tem característica você lembrou muito bem totalmente diferentes das outras cartas de Paulo se a gente pegar a própria estrutura ela não está estruturada como uma carta ela não tem ali os destinatários ela não tem as pessoas que se identificam ela já começa de uma maneira muito direta e não tem ela não tem a estrutura de uma carta no mundo antigo a gente pegar uma carta no mundo antigo ela tem assim endereço saudação discorrer o conteúdo depois da saudação final hebreus simplesmente não tem isso não encontra isso lá então realmente existe essa dificuldade outro ponto que você lembrou muito bem é que como hebreus utiliza uma linguagem muito específica isso é fácil existem técnicas para se avaliar isso as pessoas pegam as estruturas de linguagem para poder analisar um determinado autor então por exemplo né uso de determinadas estruturas gramaticais do grego uso de determinadas palavras uso de algumas expressões e aí quando isso difere muito daquelas cartas que são consideradas como genuinamente paulinas aí a conclusão dos estudiosos é que eu não é de Paulo eu vejo duas fragilidades nesse processo primeiro é você tirar do autor a ideia de escrever do jeito que ele quiser assim a gente pode estar escrevendo hoje um texto para uma revista amanhã a gente pode estar escrevendo uma historinha para criança depois a gente pode estar escrevendo eu escrevo material na área de finanças que é a minha formação mas eu também tenho uma filha que adora histórias e a gente escreve contos de Halloween se você pegar um conto de Halloween que a gente escreveu vai ser diferente talvez não reconheça o autor mas você não pode obrigar o autor a escrever da maneira como você gostaria para identificá-lo eu acho esse um argumento fraco mas ele é um argumento que tem muito peso na atualidade em que a gente tem essa análise de texto a análise a crítica textual que surgiu aí no final do século XIX que tinha muito espaço no século XX ela utiliza muito isso não que não seja possível tá não que não seja possível é possível você identificar características de autor por exemplo depois de ter lido Emmanuel os comentários de Emmanuel mais de são 1616 comentários e ter lido eles mais de três vezes a gente consegue assim se for um comentário sobre o novo pensamento acho que dá para a gente identificar se ali a gente tem um comentário do Emmanuel ou não mas é quando fala de um comentário ao novo pensamento a gente brinca que se espirrar do lado eu acho que eu tenho uma indicação de ser a do Emmanuel ou não mas é quando a gente fala de um tipo de comentário é e aí quando os estudiosos questionam isso eles não têm a fonte espírita e é o processo que a gente vê de elaboração dessa carta que Emmanuel registra lá em Paulo e Estevam ele tem uns detalhes interessantes porque a gente pensa às vezes que uma carta é assim eu sentei e escrevi uma carta não Hebreus levou semanas para ser escrevido não é uma carta que Paulo encontrou cada não tinha versículo na época mas cada palavra cada frase foi cuidadosamente pensada Hebreus não é uma obra não é uma obra de improviso Hebreus é uma obra de reflexão muito profunda muito cuidadosa milimetricamente pensada e aí isso destoa um pouquinho mas esse era um processo de produção relativamente comum se a gente for para a carta de Tiago a carta de Tiago também foi escrita ao longo do período ela também não foi escrita de uma única vez então são esses os pontos que levam os estudiosos a considerar que Hebreus não é uma carta genuinamente paulina a dificuldade fazendo um resumo a dificuldade em relação aos pontos da carta a característica da linguagem dela e a própria estrutura de Hebreus que não se encaixa na estrutura de uma carta no mundo antigo não tem mesmo assim em Hebreus você começa a perceber no primeiro versículo que ela está faltando alguma coisa aqui para considerar isso uma carta Salve a nossa querida Tânia tem uma observação a respeito da carta aos Hebreus mas ela está aqui tímida querendo que eu faça a pergunta eu vou insistir para ela participar para a gente ter o contributo dela você pode Tânia? fala aí com o nosso irmão vamos lá cadê a Tânia? ô Tânia fica com vergonha não então fala aí vamos lá Tânia porque eu não vou conseguir decodificar a tua pergunta bem fala aí direto para todos nós para Salve tá bom eu pergunto Salve Tânia Salve na minha ignorância eu achei que se eu conhecesse a cultura a forma de viver do povo eu fosse entender a carta aos Hebreus você acaba de dizer que eu tenho que conhecer o Antigo Testamento só que tem uma questão que é complicada aí a linguagem do Antigo Testamento cara como que eu saio desse embrolho muito boa pergunta viu Tânia essa é uma dúvida de uma dificuldade tão grande que naquelas lives que a gente está fazendo quarta-feira na Febre eu separei uma live para a gente tratar exatamente o pessoal do NEP em primeira mão qual que é o raciocínio qual que é a nossa recomendação para entender o Antigo Testamento então qual que é o primeiro ponto que a gente tem que entender no Antigo Testamento a gente tem no Antigo Testamento três tipos de texto a gente tem alguns textos históricos tá eu estou falando de reis crônicas que são textos mais históricos a gente tem algumas narrativas que são narrativas de fundação de base de orientação de regras e aí eu estou falando principalmente de Êxodos e depois de Deuteronômio que são grande parte de orientações mesmo de como as pessoas devem se comportar e o resto Tânia é parábola poesia história história e esse terceiro conjunto é esmagadoramente o maior quando a gente for ler o Antigo Testamento a primeira coisa que a gente tem que entender é que aquilo é tirando crônicas tirando reis aquilo é poesia aquilo é parábola aquilo é uma história não é não tem a pretensão de ser um tratado científico não está escrito em forma de leis artigos não tem nada disso são histórias são parábolas quando a gente lê o Antigo Testamento com esse background de que ali a gente está diante de poesias de histórias de contos a gente começa a desarmar dentro da nossa cabeça algumas coisas que às vezes não se impreende o que a gente vai esperando ter ali aquela visão que a gente tem no Novo Testamento ou na Doutrina Espírita e o Antigo Testamento não foi escrito dessa forma aquilo é poesia aquilo é parábola Gênesis é uma parábola o livro de Jó é uma grande parábola uma parábola enorme uma parábola que no meio dela tem discursos da maneira grega mas a primeira coisa é isso a gente ter essa visão de que eu estou lendo uma parábola estou lendo uma história estou lendo uma poesia e é tão interessante Tânia que a própria forma de escrever grande parte do Antigo Testamento é a forma da poesia hebraica que é a forma que o Emmanuel utiliza em muitos dos comentários dele ao Novo Testamento o Emmanuel utiliza essa forma de escrever porque a poesia hebraica ela é a gente não tem aí o eco da sonoridade da rima porque o hebraico ele só tinha consoante ele não tinha vogal e quando a gente faz rima em poesia a gente normalmente utiliza a vogal como sendo elemento de rima não é? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão mamãezinha quando dorme põe a mão no coração ou seja é a vogal que ela dá aí a figura poética na nossa língua como o hebraico não tem vogal não é essa a estrutura na qual a poesia hebraica ela se baseia aonde a poesia hebraica se baseia? Qual que é a estrutura? No paralelismo tá? Se a gente tivesse aqui a oportunidade de compartilhar a tela mas eu recomendo aí assistir a live a gente mostra isso eu vou usar um exemplo que eu e o Haroldo a gente utiliza muito que é você dizer o seguinte o Emmanuel quando ele vai comentar o Novo Testamento ele também utiliza muito isso que aquela sequência de verbos que se estruturam dando ali uma forma você tem assim uma ideia vou dar um exemplo aqui do Emmanuel vou pegar um comentário a Filemo que a gente vai entrar na carta vou ler um pedacinho aqui você vai entender o que é a poesia hebraica a partir de um comentário de Emmanuel nem na força que induz a mentira nem no entusiasmo suscetível de enganar a si próprio nem no desassombro que muita vez é simples temeridade nem no poder capaz de iludir-se nem na superioridade que costuma desmandar-se no orgulho você viu assim nem na nem no nem no nem no aí tem força entusiasmo desassombro poder superioridade e aí depois ele qualifica força que induz a mentira entusiasmo suscetível de enganar desassombro que muita vez é simples temeridade poder capaz de iludir e superioridade que costuma desmantelar isso aqui é a base da poesia hebraica então quando a gente vai lendo o novo testamento a gente perceber que o texto está trazendo essas estruturas trancas de ferro ele quebrou portas de aço ele destruiu isso é uma poesia não está falando que chegou um cara lá marombado e saiu destruindo as coisas está construindo uma poesia poesia que é a característica da época então a gente tem que entender isso como poesia essa é a primeira e eu diria o seguinte tirando crônicas e reis que são textos históricos são históricos mesmo narrativa ali da da estruturação do povo hebreu o resto é melhor ler tudo como poesia porque se você errar você vai errar numa quantidade menor do que se você tentar separar o que não é poesia daquilo que é então lê o resto tudo tirou crônicas e reis lê o resto tudo como poesia desde o Gênesis lá no primeiro versículo até o final tirando esse que a gente comentou lê como poesia aí você vai ter o clima para se aproximar do antigo testamento é uma poesia é uma poesia que choca é é uma poesia que foi escrita há 3 mil anos atrás há 2.500 anos atrás então não é a nossa eu tive uma experiência muito curiosa o ano passado eu fui fazer uma coletânea de contos das histórias que a gente costuma ler na nossa infância eu gosto muito das fábulas e aí eu peguei o Pinóquio original e eu acho que como muitos de nós aqui a gente cresceu com a ideia do Pinóquio da Disney não é? aquele Gepetto aquele pai amoroso que faz um bonequinho que queria ter um filho gente eu comecei a ler Pinóquio eu fiquei horrorizado horrorizado porque assim é uma história o Gepetto é um velho irascível no terceiro capítulo ele já sai na porrada com outro camarada os dois brigam eles rolam no chão você olha para aquela narrativa e fala assim eu não acredito que isso aqui é um conto para criança mas aí quando a gente olha a data é um conto escrito há mais de 100 anos é uma cultura diferente é um ambiente diferente então quando a gente volta 2.500 anos para trás a gente percebe que não é um tipo de narrativa se a gente se assusta quando lê Pinóquio no original lê as narrativas do povo hebreu vai assustar também porque pensa naquela época não era igual hoje você tinha governo leis regulamento era tribo era conflito era luta pela sobrevivência isso fazia parte na cultura hebraica então esse é o primeiro ponto o segundo que eu acho muito importante é a gente não parar a leitura porque como o antigo testamento é um repositório sagrado das experiências do povo hebreu se a gente parar a leitura num determinado trecho que nos salta aos olhos que nos a gente se escandaliza a gente corre risco e não vê o desfecho porque o antigo testamento ele tem o desfecho de todas as histórias então assim o povo briga mata e fere num lugar lá na frente esse povo é vítima de briga ferimento e assassinato porque essa lei divina de ação e reação no mundo no mundo material no mundo dos encarnados por usar uma linguagem espírita ela está estruturada no antigo testamento o que é viver no mundo do ponto de vista material não é proposta da segunda revelação e muito menos a ênfase da doutrina espírita e às vezes a gente tem dificuldade de entender isso a gente reduz a doutrina espírita a um papel que não é o dela como viver no mundo antigo testamento como eu devo me comportar no mundo antigo testamento ah se eu acertar e se eu errar o que vai acontecer comigo antigo testamento quando a gente vai para a doutrina espírita a doutrina espírita ela tem o papel de despertar na gente uma consciência de um ser espiritual imortal temporariamente mergulhado numa experiência material é muito diferente essa não é a tônica lá do antigo testamento a tônica do antigo testamento é viver no mundo por que a maioria das comunidades cristãs acabam enfatizando quando eu falo a maioria das comunidades cristãs estou me referindo aos nossos irmãos evangélicos alguns acabam enfatizando o antigo testamento porque essa é a preocupação ah se eu agir corretamente Deus vai me dar casa Deus vai me dar conforto eu não vou ter problema isso é antigo testamento agir no mundo é antigo testamento não é a doutrina espírita tem uma proposta muito mais ampla que não pode ser compreendida corretamente sem o entendimento da segunda revelação do que que ela traz e do que que é a primeira revelação eu vou te dar um exemplo quando a gente olha aquelas dez pragas que Moisés lançou sobre os egípcios durante a a libertação do povo hebreu a última praga qual é é a morte dos inocentes não é que é uma praga que você pensa assim meu Deus como é que pode um negócio espere a nossa sensibilidade Deus mandando uma praga daquela para matar crianças inocentes mas se você volta um pouquinho no texto aonde é que começa a história de Moisés com o assassinato dos inocentes com o assassinato de crianças Moisés é colocado num cesto e num rio porque os egípcios estavam matando as crianças judaicas hebraicas então percebe aí o arco se fechando você tem um fato lá no passado que depois ele antes de atingir o seu clímax ali e isso é uma lição muito importante porque Deus dá várias chances antes da expiação acontecer ele dá várias chances dos egípcios tomarem uma postura diferente cumprir o que precisavam cumprir sem a necessidade de você fechar o ciclo na expiação tem várias possibilidades Moisés pede as primeiras pragas são fraquinhas são só avisos até que chega no momento que é o fechamento do ciclo expiatório a gente como doutrina na doutrina espírita a gente entende isso a gente entende que quando você comete um erro Deus não vai lá e fala assim meu filho matou então se prepara na próxima encarnação vão te matar do mesmo jeitinho que você matou o outro não é assim que acontece ah você cometeu suicídio na próxima encarnação você vai nascer todo definhado com problema não é assim que acontece Deus dá a possibilidade de você se reajustar com chamados avisos mais leves e com oportunidade de trabalho mas quando isso não atende quando a misericórdia ela não é aproveitada a justiça comparece não como punição mas como medida corretiva como última medida corretiva e pra que você não tenha espaço dentro da injustiça a justiça no antigo testamento ela não tem o caráter de punição ela tem o status de demarcar o limite em que a misericórdia não produziu efeito e que você não pode permitir que aquela situação caminhe para o espaço da injustiça então não parar de ler porque aí você vai perceber esses arcos que se fecham dentro daquelas histórias que muitas vezes nos ferem tem textos que são mais simples que são mais bonitos quando a gente vai ler salmos salmos é muito fácil da gente ler ele tem muito conhecimento importante ali nos salmos muita coisa bonita mas salmo é letra de música é poesia aquilo era cantado o gênesis a gente tem uma suspeita muito grande de que o gênesis era uma poesia aquilo era cantado e a gente fica tentando ali correlacionar cientificamente né se é ou não os dias e tal e talvez um judeu daquela época olhasse para essas nossas dúvidas e falasse assim poxa esse pessoal está maluco porque a gente está aqui escrevendo uma letra de música eles estão aplicando ciência quântica astrofísica para tentar entender aquilo ali não faz sentido eu estou escrevendo é uma poesia então esses dois resumindo essas duas recomendações tá a gente entender que é poesia e a gente lê tudo para a gente perceber esses fechamentos de arcos com essa visão que a gente tem da doutrina espírita aí a gente consegue passar mais adequadamente pelo texto e aí depois volta aquelas questões que são mais pontuais específicas mas não deixa não deixa a racionalidade tomar a liderança no primeiro contato com o novo testamento deixa a emotividade deixa o coração ter contato com aquilo e aí vai doer a gente vai chorar a gente vai ficar espantado porque esse é o propósito dele tocar o coração das pessoas mas ler tudo para a gente ver como a cada final a cada fechamento de ciclo a gente tem ali uma história que se fecha com entre aspas com um final feliz é igual o Apocalipse o Apocalipse tem a mesma característica tem um livro escrito dentro daquela cultura pessoas ficam desesperadas lendo o Apocalipse participaram ali nos capítulos centrais e não chegam lá no final onde existe a bela promessa do novo céu da nova terra do mundo de paz que é o grande propósito do Apocalipse não sei se eu respondi Tânia mas fica aí essas duas sugestões tá Sal eu tenho uma você ainda vai tocar um pouco na questão de Fila eu sempre falo Filemon e você fala como é Filemon como é que é a pronúncia oi? Filemon Filemon o acento aí Maurício não existia acento naquela época não tinha existe uma certa concordância de que no grego o acento tá em cima do E por isso que a gente fala Filemon porque a gente tem o texto grego o acento tá ali então assim você ainda vai falar pra Filemon mas antes de passar eu acho que dá tempo a gente falar de Filemon da Denise Reis fazer uma colocação pra você mas eu queria aproveitar bem rapidinho pra pegar esse fio da sua fala porque eu acho que é importante como eu queria que você comentasse isso como incentivo ao nosso estudo esse estudo minucioso essa busca da gente em tentar entender melhor as questões do texto entender que tem expressões muito distantes do entendimento atual nosso essa é a grande armadilha que muitos de repente até no próprio movimento espírita a gente acaba rejeitando o texto e dizendo ah o Velho Testamento não serve carta paulina que também não é muito estudada então é muito precioso quando você fala dessa da gente ter calma e ler não tem aquela pressa da gente se avorar em sermos os maiores estudiosos tem que fazer com o gebraico tem que comprar aquela literatura vasta eu vi um comentário do nosso querido Aluísio Elias quando pediram como é que a gente faz será que a gente vai ter qual é o melhor dicionário e tal é claro que isso é louvável mas o ferramentário principal dentro da tua fala me permita e me corrija tá é o seguinte vamos com carinho o contexto e tentar extrair a essência e vamos anotando eu me lembro quando eu comecei eu falei assim eu vou desistir desse negócio quando eu fui começar a ler carta de paulo eu não entendi expressões por exemplo que eu achava que era da teologia recente como o espírito santo né a questão da graça é uma coisa lindíssima e aí a gente insiste ler aí vem um estudo e tem uma coisa que eu acho que eu queria destacar que é o ferramentário o ferramental principal é a doutrina espírita se a gente não tivesse mais nada mas tivesse Kardec e o contributo de Emmanuel já dá pra fazer néps de altíssima qualidade no sentido da gente não perder a essência espiritual eu queria que você reforçasse isso porque senão a gente desanima poxa a carta dos hebreus ela tá toda codificada Kardec abre o evangelho segundo o espiritismo na introdução acalmando os nossos corações e indicando o espiritismo como uma chave porque senão a gente vai ficar tão preocupado com o mecanismo que perde esse sabor por exemplo daqui a pouco a gente tá vendo o Paulo com raiva das pessoas estemperado e aí não se aproxima de ver aquele coração gigantesco de um homem escolhido pelo Cristo e aí você pega um Emmanuel você pega a obra Paulo Estevam se a gente não tiver livro nenhum se tiver pelo menos o Paulo Estevam né então eu queria que você pegasse daí porque a nossa querida Denise aí eu quero que ela também depois do seu comentário ela tem aqui uma perguntinha aí você responde vou pedir licença do grupo você falar um pouco de Feleman e também focalizar isso que eu acho que é um benefício pro nosso grupo e pra esse movimento do estudo do evangelho pra gente não se perder com o instrumento pedagógico o recurso textual né a literatura e de repente como diz o Haroldo a gente fica com a casca e esquece da banana né Denise tem aqui uma pergunta sobre as cartas de Paulo que é mais ou menos também nessa linha começa daí e depois eu queria que Denise falasse diretamente aí contigo antes de você tocar em Felema pode ser Salve? Fechado Maurício você tocou num ponto importante eu queria reforçar a gente precisa ter tranquilidade pra poder abordar esses textos agora a gente não pode perder a curiosidade assim que a gente tenha tranquilidade pra abordar os textos pra que a gente não olha eu vou pegar pega a Biblia e leia né assim com tranquilidade sem não não queiramos de uma hora pra outra ter aquele conhecimento aprofundado mas qualquer coisa já é melhor do que nada uma leitura superficial que seja ela é melhor do que nenhuma leitura e às vezes uma leitura de todo o texto ela é melhor do que a leitura de uma parte do texto porque às vezes a leitura de uma parte ela dá um entendimento enviesado então ler com tranquilidade mas manter a curiosidade pra que a gente possa ir aprofundando nesses textos que eles são a base não dá pra pegar o antigo testamento e jogar fora porque você tá jogando fora a pedra angular do edifício e aí o que que acontece a gente fica trazendo pra doutrina espírita elementos que foram tratados lá no passado e não não há nenhuma perda com isso porque a doutrina espírita como ela dialoga né ela também vai exemplificar mas o que acontece é que você perde o que significa a contribuição efetiva da doutrina espírita é mais ou menos como você pegar um professor de uma de um mestrado um doutorado e levar ele pra ele gastar o tempo dele explicando os rudimentos da aritmética pra uma escola primária ele vai fazer ele vai fazer mas ele não vai fazer com a propriedade de um professor do primário e ele vai perder o tempo dele porque ele não vai explicar o que ele pode explicar é isso que a gente tem que tomar cuidado pra que a gente não reduza a doutrina espírita a esse papel exclusivo é um professor de terceiro grau e que ele ele também sabe ele explica a matéria do primeiro mas se você for ficar sempre utilizando esse professor pra te explicar a matéria do primeiro você não vai dar tempo pra ele pra te explicar o que é o propósito dele mesmo e essa questão você tocou muito bem sobre essa questão do texto parecer agressivo gente é assim se você tivesse a possibilidade de chamar uma pessoa da forma como utilizando todas as palavras sem limitação você poderia dizer assim pulando você poderia por obsequio vir aqui até a minha presença quando você tiver tempo eu gostaria que você estando aqui ao meu lado a gente pudesse resolver um problema você pode dizer assim agora se você tem que fazer esse convite utilizando cinco letras o que você faz vem cá e aí às vezes a redução do texto ela vai soar pra quem tá lendo um pouco mais agressivo mas não é isso é a limitação e escrever no mundo antigo não era uma coisa muito simples principalmente porque você tem aí limitações de material você tem limitações até linguísticas não tinha muita palavra o idioma grego o grego o grego o epataico não são idiomas que tem metade das palavras que a gente tem no nosso então não dá pra expressar nele todos os requintes todas as nuances que a gente tem numa linguagem romântica e moderna como é o português a gente tem que entender que muito o que a gente percebe como austeridade incisividade deriva da característica da língua e não da intenção do autor de passar aquele sentimento e aí a gente podia passar pra pergunta da Denise isso então poxa obrigado que a questão do equilíbrio pra gente não ficar no comodismo de não manter a curiosidade isso serve não só pro MEP mas pro próprio estudo da doutrina que a gente às vezes fala ah já vi tudo e para e aí não faz luz dentro Denise Reis faz aí a pergunta pro nosso querido Saulo olha pra mim pra mim já tá respondida mas a pergunta que eu fiz é que mais por curiosidade mesmo eu acho que você já respondeu mas é que ele o Saulo o Paulo ele escreve ele falava quando mandava as cartas ele falava com uma intimidade com uma afetividade com uma espontaneidade que às vezes parecia termos assim que hoje em dia a gente não usaria com tanta facilidade como você colocou aí por favor por obsequio quando você puder não ele já mandava ver mesmo né e ninguém ficava ali melendrado com isso então ele ele colocava assim olha você quer que eu vá aí com amor ou com a vara né coisa assim então ele ele trazia essa essa intimidade como é que ele construiu isso às vezes sendo tão longe né e ele conseguiu construir essa afetividade pouco tempo mudando mas isso ficou e ninguém chateava se melendrava então a minha pergunta foi mais ou menos eu acho que você já respondeu mas vamos lá eu vou aprofundar um pouquinho nessa questão que era muito interessante queria mandar um abraço pro Armando aí que eu tô vendo ele do lado saudade de vocês viu saudade da voz de vocês das músicas e acompanhado pela internet o trabalho de vocês dos filhos tá parabéns tá eu acho que trazer a arte trazer o encanto pra gente nesses momentos de quarentena é é uma benção muito grande porque vocês acalmam muitos corações então parabéns uma alegria tá vendo vocês aí vai ser boa uma pessoa aqui também contente de nossa voz conhecida mas eu queria dizer que eu também assisto você todas as quartas-feiras 8h30 20h30 da noite eu adoro muito bom que bom gente bom que a gente tá em contato aí se não fisicamente mas pelo menos pela internet mas você tocou num ponto interessante Denise que é como é que Paulo ele constrói essa afetividade essa amorosidade pelas distâncias e aí isso tem muito a ver também com o mundo daquela época porque o mundo daquela época não era o mundo de hoje que você encontra uma pessoa rapidamente às vezes a gente tem dificuldade eu às vezes tenho limitação eu não consigo lembrar do nome das pessoas às vezes a pessoa fica até chateada que encontra comigo numa palestra ali a gente abraça conversa um pouquinho seis meses depois eu não lembro da pessoa até me esforço mas porque os contatos são muito rápidos no mundo de hoje no mundo de antigamente não era eu não sei quem teve aqui a oportunidade de morar na fazenda morar na roça você fala assim você chegava na casa do compadre não era assim compadre vamos resolver um probleminha não compadre como é que é não vou fazer uma fazer uma pamonha hoje beleza então ia lá colher o milho junto descascar ralar o milho cortar esquentar colocar no tacho é muito tempo de convivência a cultura em que Paulo surgiu na cultura do início do século é essa cultura de muito tempo de convivência quando você estava com uma pessoa em primeiro lugar que isso era um evento importante muito importante porque você não tinha muitos contatos não era igual hoje que você tem dois mil amigos no Facebook você tem tantas pessoas você assiste não encontrar uma pessoa era um evento e a cultura hebraica como outras também mas a gente tem mais registro dentro da cultura ela era pródiga no acolhimento quando tinha um viajante se você conhecia ou não aquela pessoa se ela estava viajando você trazia para dentro de casa lavava o pé dela você dava comida porque era alguém que ia te trazer informação e você não tinha acesso alguém que ia te contar histórias que você não conseguiria alguém está vindo de outro lugar as comunidades eram muito pequenas às vezes a pessoa nascia crescia e morria vivendo ali num ciclo num espaço muito pequeno então quando passava alguém aquilo era um evento o Paulo viajando era alguém que estava conhecendo não era assim passei rapidinho Paulo se demorava nessas comunidades às vezes meses às vezes anos é uma coisa que você me deu oportunidade de abordar e que eu te agradeço a pergunta a gente pensa que essas comunidades Paulo está passando por elas com a rapidez com a qual a gente lê as cartas não é assim Paulo passou meses nessas comunidades ele passou ali trabalhando e quando eu falo trabalhando é comendo é tomando banho dentro da casa das pessoas é trabalhando se vestindo é convivendo mesmo não é indo para o centro espírita quarta-feira à noite sábado de manhã e domingo não é convivência está ali o tempo todo convivendo por isso é que ele tem essa relação de afeto porque esses afetos eles não foram construídos como a gente tem as nossas comunidades hoje e a gente está ali rapidinho a gente tem a nossa vida e a gente vai para o centro espírita a gente passa ali algumas horas não essas comunidades foram construídas de outra forma de convivência mesmo de estar ali semanas meses anos interagindo falando dos problemas por isso é que tem essa afeição e tem esses nomes que que Paulo traz porque ele conviveu com essas pessoas por um período muito grande de tempo não é alguma coisa rápida que foi estruturada de uma hora para outra não é tempo mesmo não é como a gente pensa os contatos que a gente tem hoje é mais ou menos assim você vai fazer um intercâmbio já viu quem vai fazer intercâmbio e aí passa lá seis meses numa família e aí volta chamando o pessoal de pai de irmão conhece cria um vínculo é esse o processo que a gente tem dentro das comunidades que Paulo funda não é o processo que a gente tem de ir numa igreja católica é um processo que tem mais contato muito mais tempo gasto por isso é que eles não leram essas cartas elas são cartas com limitação de tempo mas eles perceberam afeto nessas cartas que a gente às vezes vê como muito rígido muito ríspido mas eles não tem nada disso é a leitura moderna eu queria aproveitar gente falando uma coisa pegando um pouco que o Maurício comentou também de que essa questão em relação ao Antigo Testamento às vezes existe em relação à doutrina espírita também a gente pega a quantidade de pessoas que já leram as obras básicas da doutrina nós não estamos aí com a totalidade dos espíritas eu sei que não é em Brasília Brasília é diferente mas em outros estados o pessoal é espírita às vezes participa de grupo mediúnico às vezes atua mas não leu as obras básicas e aí quando a gente fala de ler o Antigo Testamento assim a gente tem esse problema até quando a gente está no básico de ler as obras básicas da doutrina espírita quantas pessoas não leram Céu e Inferno não leram a Gênesis param no Evangelho e nada de errado com isso cada pessoa faz o que quiser da própria vida mas ela se limita em relação ao entendimento do que a doutrina espírita a mesma coisa em relação ao Novo Testamento que é uma letra de Kardec e ao Antigo Testamento se a gente não tiver um mínimo de familiaridade com isso a gente perde o sentimento que eu tenho assim não é a preocupação da pessoa errar mas é o quanto ela está perdendo o quanto ela não está tendo a oportunidade de participar do evento como um todo é como se a gente fosse num congresso espírita e aí tem lá três dias de congresso para a gente participasse de uma hora e meia de palestra é bom também está valendo mas perdeu tem muita coisa ali que a gente poderia aproveitar mas o Denis e a Amado um grande abraço Salve se você nos permite a gente tem aí mais meia horinha mas eu queria também fazer uma provocação no bom sentido e aí você já emenda com o Filemon tá bom quando você abriu a sua fala meu amigo ainda nessa nessa linha que você acabou de tratar você fala que o Cristo preferiu por conta dessa responsabilidade gigantesca do governador de vivenciar a mensagem na convivência nós estamos falando de convivência você acabou de falar e ele literalmente repartia o pão em todos os sentidos o pão material utilizando os recursos da vida imersa na carne pra essa luz que é o compartilhamento do amor na prática então todos os nossos estudos todos os objetivos religiosos eles convertem pra essa significação nem tanto ao céu nem tanto à terra porque tem gente que se isola na intelectualidade distanciada domina às vezes com precisão os textos e tem aqueles que você acabou de falar aqueles de nós vamos nos colocar que às vezes se acomoda e em tempos como o nosso de grande aceleração de uma cultura da rapidez de muita conexão mas pouca interação essencial como é que a gente pode pegar pelo exemplo paulino que eu acho que segue porque o valor das cartas de paulo assim como o valor das escritas dos evangelistas é porque eles beberam da convivência do cristo e paulo apesar de não ter a convivência estreita física partilhava da companhia estreita da esfera do cristo do próprio cristo próximo a ele porque botou o mandamento maior que esse amai-vos uns aos outros pra que a gente procurasse mais vamos pegar esse exemplo pra o enriquecimento do que o NEP e outros estudos dessa vivência que tá um pouco comprometida nas comunidades atuais com esse paralelo ou seja essa autoridade moral de paulo vem de uma construção de gente que tava ao lado não do líder acima distanciado aquele que comia o pão junto aquele que sentava a mesa e molhava o pão na mesma tigela né Saulo aquela beleza da ceia pega daí e já emenda porque aí talvez a gente possa entender um pouco também da pergunta de Denise essa construção afetiva será que a gente tem a justificativa de dizer que a gente não tem tempo e os nossos laços estão ficando frios é uma provocação que eu acho que é válida trabalha nisso e já emenda com o Filemo aí não sei se eu me fiz entender claro Maurício esse é um ponto muito importante e quando a gente separa a questão da intelectualidade não é no sentido de desqualificá-la ou de desmerecê-la desmerecê-la sabe porque por exemplo por que que Paulo se tornou o Paulo porque ele era doutor da lei a gente não pode esquecer isso Paulo era um doutor da lei quando ele tem aquela visão de Jesus ressuscitado a ressurreição de Jesus ela é um fenômeno no fato que reencaixa muita coisa na cabeça dele mas reencaixa as coisas que ele já tinha porque se ele não tivesse nada ele não teria conseguido avaliar aquilo com a profundidade que ele avaliou e rapidamente entender o que estava acontecendo ali naquele momento ele tinha um background intelectual né no livro dos espíritos está lá dito que o avanço intelectual às vezes ele precede o avanço moral e isso a gente tem que entender é importante a gente não desqualificar uma coisa para outra mas isso que você comentou da vivência é tão importante Maurício eu te agradeço por ter tocado esse ponto porque a gente às vezes pensa que Paulo é o Paulo das cartas o Paulo das cartas é o Paulo que passou mais de 14 anos viajando até é convivendo com as comunidades tomando pedrada sendo achincalhado recebendo crítica e passando por situações concretas de vivência da mensagem as cartas são um movimento posterior elas não são um movimento que ah Paulo então viu Jesus lá na estrada para Damasco chegou e começou a escrever as cartas não não ele passava mais de uma década entre esse evento Paulo passou no deserto trabalhando ali com dificuldade sempre no teatro o pessoal lembra o que é o teatro aquela roca que você fica tecendo algodão construindo o tecido trabalhando e depois ele é chamado para desenvolver um trabalho na igreja de antioquia lá e vocês se lembram de Paulo Estevam eles comentam que as primeiras pregações de Paulo davam vergonha apesar de ser um doutor da lei quando ele começa a falar e aí já tendo um pouco mais de vivência ele fala de maneira engasgada ele não tem muita articulação causa vergonha causa um sério desconforto em quem estava ouvindo e aí depois ele vai se tornando porque a gente pensa no Paulo isso é uma limitação da gente como sendo o Paulo das cartas esse Paulo ele foi construído através dessa vivência desse cotidiano dessas dificuldades de se expor de dar a cara de andar de visitar não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra a gente não pode perder de vista também e Paulo era um doutor da lei ele tinha o conhecimento que possibilitava ele o entendimento da vivência porque não adianta uma vivência que ela não resulta numa mudança de postura intelectual numa mudança de uma forma de ver a vida não adianta eu tenho às vezes eu converso com pessoal que estuda fenômenos espíritas e o pessoal é de um descrédito muito grande para outra pessoa que não está intelectualmente preparada não adianta até manda eu materializar na frente dele a pessoa vai ver aquele fenômeno assim ah beleza bonito mas pode ser que a luz o ambiente a projeção a experiência ela só é possível ser plenamente aproveitada se você tem um background que te possibilita internalizá-la profundamente agora sem a vivência e sem a experiência o conhecimento é uma casca outra ele não tem substância essa dicotomia que às vezes a gente cria é uma falsa dicotomia essas duas coisas se dão às mãos é a asa da sabedoria e a asa do amor o que significa que enquanto a gente não tem as asas da sabedoria e as asas do amor a gente tem as asinhas da inteligência e as asinhas da conduta as asas menores mas também estão aí dentro desse mesmo processo de desenvolvimento e aí com relação à vivência voltando à figura do Cristo o que Cristo diz assim eu não vim descrir a lei e os projetos mas vim cumprir porque Jesus veio resumir na sua vida aquilo que é a vivência no mundo aquilo que é a maneira pela qual o antigo testamento ele dá toda a história mas Jesus resume aquilo e dá um passo a mais a doutrina espírita também ela parte daquele background e dá uma coisa a mais é mais ou menos como redigir uma prece de mestrado você elabora as pesquisas anteriores analisa resume e aí dá uma contribuição é esse o processo das revelações e a figura de Jesus foi uma figura de vivência porque o Cristo ele não veio fazer discurso ele veio mostrar como a gente vive por isso que ele é guia e modelo padrão muito bom Maurício passamos aí para vamos passar lembrar do capítulo 6 do evangelho segundo o espiritismo do consolador o amai-vos e instrui-vos como um novo mandamento reforçando o que você acabou de falar é o equilíbrio eu sou desculpa só repetir para o pessoal Bibi fecha o áudio aí para nós porque às vezes a gente esquece dá um ruidozinho tá bom salvo à vontade é é interessante porque eu tenho uma suspeita de porque o espírito de verdade colocou o amai-vos e instruí-vos nessa ordem né quando a gente volta lá no livro dos espíritos o crescimento intelectual ele vem antes das conquistas morais mas eu acho que é porque ele já sabia que a gente tinha tanto conhecimento que agora estava na hora da vivência né porque esse é um pêndulo né a gente tem conhecimento vive aí depois que a gente vive esse conhecimento a gente vive na prática aquilo a gente tem que desenvolver conhecimento a gente fica oscilando entre essas duas coisas que vão se complementando mas a gente estava realmente na fase que já tinha muita informação estava na hora da gente viver isso com mais profundidade e é a vivência da doutrina espírita a gente se reconhecer como espíritos imortais que estão temporariamente numa experiência material isso não é simples já vai levar um tempinho aí para vivenciar essa proposta da doutrina espírita gente falando um pouco de Filemo é a carta ela é tão curta tão curta que eu queria fazer uma proposta todo mundo leu a carta a Filemo quem não leu eu queria que a gente fizesse essa leitura ela é muito curta é uma uma carta assim que ela eu vou pegar aqui aqui em casa a gente tem duas bíblias uma bíblia da Larissa e uma minha eu vou pegar a dela porque ela marca direitinho ela separa as mulheres são muito mais organizadas do que a gente então é bem mais fácil de procurar as coisas na na bíblia dela a epístola Filemo ela tem 25 versículos então aqui eu vou pegar a tradução da bíblia de Jerusalém quem tiver com a bíblia por perto também acompanha é muito curta eu acho que vale a pena a gente passar pelo texto tá e aí eu vou na medida que a gente for passando aí eu vou fazendo alguns comentários e depois a gente abre pra pra discussão geral ela começa como uma carta normal no mundo antigo tendo o endereço que é o que a gente não envelope antigamente né destinatário então ele coloca quem tá mandando remetente destinatário Paulo prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo a Filemo nosso muito amado colaborador a nossa irmã Ápia ao novo ao nosso companheiro de armas Arquipo e a igreja que se reúne em tua casa graça e paz a voz da parte de Deus nosso pai e do Senhor Jesus Cristo aqui é uma saudação padrão tá é um endereçamento padrão as cartas do mundo antigo elas tinham essa estrutura o que a gente destaca aqui são dois remetentes é Paulo e Timóteo que estão escrevendo a carta naquele processo que a gente já viu já passaram por ele e aí ele fala a Filemo depois ele cita outra pessoa que é a irmã Ápia que provavelmente é a esposa dele citadas assim um do lado da outra é bem provável que seja não é uma certeza mas é bem provável ao companheiro de armas Arquipo e aqui Tânia tem aquilo que a gente falou ele poderia dizer assim olha ao nosso companheiro que conosco tem lutado bravamente para que o evangelho conquiste o coração de mais pessoas mas aqui ele faz uma leitura mais resumida nosso companheiro de armas aí a gente com a nossa mentalidade moderna a gente já começa a ver o texto como sendo um texto bélico mas não é essa a intenção é realmente mostrar que existe uma afinidade de luta de busca de enfrentamento não no sentido do combate da agressão e aí depois começa um texto que é muito comum nas cartas de Paulo que é uma ação de graça uma bênção uma reflexão positiva e isso aqui é fundamental porque Paulo começa a escrever as suas cartas pensando nas coisas boas dos indivíduos e das comunidades pensando bem sobre eles pedindo a Deus que os abençoe porque é assim que a gente prepara o nosso espírito para uma comunicação eficiente seja com indivíduos seja com grupos se a gente vai escrever para alguém a gente vai fazer uma palestra a gente vai tratar de um assunto a gente já vai e fala assim o pessoal lá aquele bando de gente que não entende vai trazer um monte de dificuldade não vai entender a gente já predispõe para que a gente entre para o conflito tem uma anedota uma anedota assim o cara estava dirigindo e aí furou um pneu aí na hora que ele furou o pneu ele vai lá e percebe que ele não está com o macaco do cara aí poxa não tem jeito de trocar o que ele faz ele vê uma casa lá longe e aí ele vai para aquela casa e ele vai pensando nossa mas uma hora dessa eu vou chegar lá vou bater o cara nem vai querer me receber eu vou estar lá incomodando ele ele vai me mandar resolver o problema por minha própria conta e aí eu vou ficar aqui sem condição de não tinha celular na época eu vou passar a noite vou ter que pedir carona aí eu vou pedir carona alguém pode ser um assaltante eu posso perder até minha vida mas por que o cara não vai fazer essa coisa de me emprestar o macaco aí na hora que ele chega lá ele bate na porta da pessoa bate na porta a pessoa abre ele vira para lá e fala assim eu também não preciso desse macaco não você pode ficar com ele do jeito que você quiser por quê? porque ele foi criando uma predisposição de conflito e aí quando chega na hora da interação real essa interação ela vai eivada desse sentimento isso aqui é muito bonito nas cartas de Paulo quando ele começa abençoando pedindo a Deus pensando nas boas coisas isso é importante até para a nossa relação conjugal porque às vezes marido e mulher esquece de se preocupar com as virtudes e qualidades do outro a gente começa a enfocar os defeitos e a gente vai achar porque a gente está numa relação de seres humanos encarnados agora se a gente começa vendo as boas coisas a nossa predisposição para a interação ela é diferente então aí como Paulo externaliza isso isso é frequente nas cartas dou sempre graças ao meu Deus lembrando-me de ti e minhas orações porque ouço falar do teu amor da tua fé da fé que te anima em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos santos aqui não tem aquela conotação de santos como a gente imagina santo no antigo testamento e no novo testamento tem aqueles que foram separados para o serviço divino é uma maneira de dizer assim para todos aqueles que trabalham na comunidade que trabalham na igreja que estão aí tentando servir e auxiliar não tem aquela conotação de santos com auréola nada disso possa a tua generosidade inspirada pela fé tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado a realizar para o Cristo de fato tive grande alegria e consolação por causa do teu amor pois graças a ti irmão foram reconfortados os corações dos santos não sei se está dando para ver esse sentimento que Paulo vai construindo esse afeto e aí lembrando aquilo que a Denise comentou pode pegar as outras cartas essas cartas sempre tem tirando hebreus essas cartas sempre tem essa parte inicial que ele fala ele se obriga a externalizar o que ele sente de positivo o que ele lembra de boas coisas antes de se comunicar com o outro isso é uma lição muito preciosa para que a gente possa aplicar isso nas nossas relações a gente não deveria nunca ir para uma relação para uma reunião sem a gente pensar bem daquelas pessoas que estão lá sem a gente se lembrar das boas coisas que as pessoas fizeram sobretudo quando vai tratar de um assunto complicado porque as cartas de pau tratam de assuntos complicados sobretudo nessas situações a gente deveria utilizar esse expediente com mais vigor com mais força com mais frequência e aí ele vai entrar no tema da carta é só depois de fazer essa introdução estabelecer esse padrão de afinidade de fé de afeto e aí ele vai entrar no tema da carta por isso tendo embora toda liberdade em Cristo de te ordenar o que convém prefiro fazer um pedido invocando a caridade a palavra que está traduzida aqui como caridade ela é vou só pegar aqui só um minutinho eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém mas aí eu vou fazer algumas referências também é ao grego a palavra que está traduzida aqui como caridade é a palavra que Paulo utiliza lá na carta na segunda carta aos corintios que é o amor tá o que que eu acho importante a gente fazer essa distinção porque como o grego não tem muita flexibilidade não é uma língua rica como as nossas as vezes as vezes os tradutores eles ficam tentando dar ênfase a determinados aspectos e isso é bom por um lado que torna o texto mais acessível mas as vezes a gente tem um enviesamento então quando ele fala aqui de caridade não é somente no sentido da caridade que a gente tem como a caridade material é naquela caridade como a entendia Jesus é o amor no seu mais elevado nível a gente poderia ler esse versículo prefiro fazer um pedido invocando o amor invocando um sentimento de fraternidade muito elevado é na qualidade de Paulo velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus quando Paulo fala prisioneiro de Cristo Jesus é porque ele tá preso em Roma mesmo isso aqui não é uma não é uma metáfora não ele realmente tá preso em Roma é uma prisão domiciliar mas ele tá preso lá e é nesse processo de ir até a prisão apresentar-se pegar os mantimentos um pouco do alimento imagina que não era uma alimentação muito boa mas era o que ele tinha ele ia lá pegar e ele aproveitava esse momento pra falar com os prisioneiros e aí em uma dessas idas é que ele conhece um escravo que fugiu e é o que dá ensejo a essa carta e aí a gente vê que não existe coincidência Paulo tá indo tá em Roma tá numa prisão domiciliar ele vai pegar os mantimentos na cadeia e ele bater o ponto dizer que tá por ali que ele não fugiu ele aproveita pra pregar o evangelho ali ele encontra um prisioneiro de nome Onesíforo e aí ele conversando com ele ele descobre que ele é um escravo que havia fugido e que havia fugido de uma pessoa que ele e Paulo conhecia e aí a gente começa a entender coisas que a gente pensa na relação senhor-escravo no mundo antigo é uma relação muito diferente do que a gente pensa quando a gente lembra da escravidão que teve no Brasil apesar de ter aquela conotação também existe uma outra relação de escravidão que era o escravo que apesar de ter a condição de escravo ele era muito bem tratado pensa por exemplo no 50 anos depois de Emmanuel em que a gente tem ali ele na condição de escravo mas era um escravo que ensinava que tinha o seu próprio quarto ele tinha acesso a uma biblioteca de textos que às vezes nem um parente do patrão tinha então não era quando a gente pensa em escravidão no mundo antigo a gente tem que abrir um pouco o leque porque ela não se restringia existia tá aquele escravo que era acorrentado como a gente viu aqui no Brasil mas não era essa a única forma da condição de escravidão que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo que gerei na prisão e aqui de novo a figura de linguagem porque quando ele fala gerei na prisão não é porque Paulo engravidou a mulher na prisão e nasceu a criança lá dentro é a geração espiritual é ele perceber que ele pegou uma pessoa que tinha uma determinada mentalidade uma maneira de agir e essa pessoa renasceu ela ressurgiu ela teve uma outra e a palavra que está no grego aqui é o Gênesis o Gênesis é o começo é um princípio a partir do momento em que a pessoa ouve o Evangelho ela passa a um novo nascimento é o traduzido em linguagem espírita é o homem velho dando espaço para o homem novo é a reforma íntima começando a ser realizada ou trola ele foi inútil mas doravante será muito útil a ti então ele está começando a falar olha quando ele estava aí como escravo não servia para nada mas agora ele vai ser útil e por que que ele fala isso e aí é o tema central dessa carta o que que antes era inútil porque antes ele estava sobre a injunção da escravidão e o comportamento dele não era derivado de uma adesão voluntária e toda a ação que ela é motivada pela coerção externa do ponto de vista espiritual ela é inútil ela não representa a conquista real porque a gente pode fazer mas como a gente deve para esse processo de estar buscando crescer as concessões as condições externas são débitos que às vezes a gente responde pelo nosso comportamento mas não é um comportamento que a gente tem caracterizado de uma conquista real por isso que ele fala que antes era inútil e que agora é útil como se tornou para mim aí fechando né vai ser útil para você como ele é para mim mando-o de volta a ti ele é como se fosse meu próprio coração e aí falando daqueles vínculos né que a Denise e o Armando estavam comentando esses vínculos afetivos eu queria segurá-lo comigo para que em teu nome ele me servisse nessa prisão que me valeu a pregação do evangelho aí a prisão aqui está fazendo a referência a ele ir na prisão e pregar o evangelho lá na prisão e é interessante como é que Paulo ele vai tratando assim com muita afetuosidade que ele fala assim olha podia ficar comigo porque eu estou precisando ele vai dizer isso eu estou aqui preso e se ele ficasse comigo eu reputaria esse benefício a mim a tua pessoa que é o dono do escravo então eu entenderia que o Onesíforo ficando aqui comigo seria um bem que você está me fazendo apesar de que Filemo não tinha nem ideia de onde Onesíforo estava porque ele fugiu mas Paulo não deixa de reconhecer em momento nenhum essas bênçãos e as origens dela entretanto nada quis fazer sem o teu consentimento para que a tua boa ação não fosse como que forçada mas espontânea e aí ele está colocando aqui de novo o tema central dessa carta é a liberdade é a ação motivada pela liberdade real e não pela coerção pela conveniência tanto o Onesíforo estava na condição de escravo quanto o Filemo que estava na condição de senhor essas posições são posições meramente materiais mas tanto em uma quanto em outra se não houver a adesão da vontade da escolha da liberdade isso se torna inútil talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo a fim de que o recuperasse para sempre não mais como escravo mas bem melhor do que como escravo como irmão amado muitíssimo para mim e tanto mais para ti segundo a carne e segundo o senhor falando das relações portanto se me considera teu amigo recebe-o como se fosse a mim mesmo e aí a gente tem aqui novamente a afetuosidade de Paulo se colocando nas convivências e se ele te der algum prejuízo ou te deve alguma coisa põe isso na minha conta isso aqui me lembra muito a parábola do bom samaritano quando o samaritano entrega a pessoa lá e fala assim olha aqui o que você precisa mas se algo gastar põe na minha conta é óbvio que Paulo está utilizando aqui uma figura de linguagem muito forte ele não tem a menor ideia de se esse escravo tinha causado algum prejuízo ou não o que tinha acontecido mas ele está estabelecendo uma relação verdadeiramente fraterna inclusive na questão financeira eu Paulo escrevo de meu punho quando ele fala eu escrevo de meu punho Paulo tem a característica de colocar a saudação final de próprio punho era mais ou menos como um selo de autenticidade dessas cartas algumas cartas de Paulo muito provavelmente foram falsificadas tem gente que escrevia em nome dele e aí ele coloca em muitas cartas essa questão como se ele estivesse assinando a carta para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim e aí ele vai começar a chamar a atenção do Filemon olha eu assumo a dívida dele mas lembra que também existe uma responsabilidade sua por aquilo que eu te fiz sim irmão eu quiser mesmo abusar da tua bondade no senhor dá este conforto ao meu coração em Cristo e te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que te peço a confiança de que o outro é capaz de fazer mais do que o que a gente está pedindo para ele isso aqui é uma lição importante quando a gente entrega uma tarefa na mão de uma pessoa seja na casa espírita seja no trabalho e a gente tem a confiança de que a pessoa pode fazer mais de que a gente dá olha é isso aqui que eu espero de você mas a gente não subestimar a capacidade da pessoa de produzir mais do que o que a gente está solicitando uma vez que aquela pessoa ela é um espírito imortal que tem uma bagagem que tem uma história que tem uma experiência mas esse algo mais só vai ser obtido se a nossa relação for uma relação de afeto de carinho uma relação de intimidade com aquela pessoa eu te escrevo certo da tua obediência sabendo que farás ainda mais do que te peço ao mesmo tempo prepara-me também um alojamento porque graças as vossas orações espero que vos serei restituído aqui tem uma uma pegadinha né porque ele está mandando o escravo de volta está pedindo para o Filermo cuidar bem do escravo e ele está dando assim olha pode ser que eu passe aí sabe vou fazer uma visita o que o Filermo percebeu olha que ele recebeu a carta ele viu aquilo e falou assim bom e se eu não fizer o que o Paulo está me pedindo que é a supervisão carinhosa caridosa da gente dar uma tarefa da gente pedir alguma coisa mas a gente também não delargar vou passar aí vou ver então o Filermo quando recebeu o bilhete se ele estivesse com muita raga do onesífero disposto a fazer uma coisa diferente essa parte aqui da carta deve ter dissuadido ele e aí e se o Paulo passar aqui o que ele vai ver é saudações de Epáfras meu companheiro de prisão em Cristo Jesus de Marcos Aristarco há uma suspeita não é uma certeza de que esse Marcos aqui seja o evangelista Aristarco Demas e Lucas Lucas aqui é o evangelista meus colaboradores a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vosso Espírito e aí encerra a carta ou seja é uma carta bem curtinha não é uma carta longa mas que ela tem como tema central a adesão voluntária ao serviço do evangelho que seja a adesão da pessoa que está na posição de subalternidade porque se a posição de subalternidade ela não é acatada com essa adesão da vontade ela também é inútil seja a adesão de que está na posição de mando de domínio direção mas que ele também deve acatar com liberdade os deveres que aquela posição exige dele o que significa aqui que o diretor aquela pessoa que está na posição de governo de mando ele não tem a liberdade de fazer o que ele quiser ele tem uma recomendação que está baseada no evangelho mas não adianta ele fazer do evangelho para o evangelho se aquilo não é uma adesão legítima de coração gente o que eu tinha para falar assim de geral dessa carta é era isso e aí a gente agora abre para discussão meu querido Saulo eu estou com o coração aqui apertado porque eu olhei o nosso relógio e passou voando e assim nós temos um compromisso de infelizmente a gente pode até de repente eu aproveito a deixa vou pegar a deixa da história de Filemon e dizer assim olha só aproveitando que não vai dar tempo a gente já pode deixar marcado depois combinamos uma possível um possível novo encontro e já fica aí uma proposta mas sem te deixar a ensaia justa eu sei que você tem compromisso tem agenda mas eu vou ter que interromper por conta do nosso compromisso do horário infelizmente a nossa querida Marcilene colocou até comentário do combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé que é um fechamento uma fala incrível para se comentar se depois se puder vai dar um comentário a gente passa também mas eu estou numa situação ficou constrangedora para mim mas eu vou precisar agora eu penso que esse gostinho de quero mais ele é sempre comum e saudável né meu amigo então assim eu acho que o Paulo está aí eu vou me estender eu quero a gratidão você já sabe e eu vou devolver a palavra para o nosso querido Paulo para ele dar o fecho aí e a gente se encerrar por agora né porque como você disse vamos continuar com essa curiosidade não só curiosidade o desejo do estudo e também isso forrado por esse amor entre nós e o amor ao Cristo né então vou passar para o Paulo aí ele faz as honras mas já fica o nosso agradecimento também eu tenho certeza que todos aqui estão muito felizes com com esse momento obrigado Maurício um abraço a todos pega daí Paulão para você encerrar para nós fazer as honras imagina o trabalho desse aí já está abrilhantado pelas honras do Saulo você da condição então só agradeço novamente Saulo que a gente continue aí nessa nessa luta teremos outras oportunidades não só aqui no NEP mas nas nossas lives nos próximos encontros a gente está trabalhando para fazer o Congresso Espírita virtual né no final do ano aí você aquele Congresso brasileiro desse ano que foi adiado vamos tentar manter a agenda e fazer ele virtual se não for brasileiro vai ser do DF aí a gente faz uma tarde juntos novamente aí então só agradecer a todos e rogar a Deus que abençoe nossos lares que a gente consiga manter essa conexão espiritual da casa porque a casa não é feita de paredes é feita de pessoas e a dimensão espiritual dela se assemelha a sua dimensão virtual então a gente tem que fazer uso disso né porque os espíritos estão ao nosso lado então roga a Jesus que nos envolva e nos ampare a todos que nos dê a resistência e a persistência necessária para mantermos nos ligados ao bem pensando bem cogitando bem e fazendo bem e assim Jesus guarda-nos em teu coração de paz e de amor sem fim e fica conosco a cada instante de nossas vidas para que possamos estar contigo também que assim seja para que possamos